Estamos aqui hoje para defender a democracia brasileira, as instituições, o voto do povo que em outubro do ano passado elegeu Dilma presidente. Nós não podemos aceitar, em portas alguma, nenhuma atitude que beira o golpe, que beira o desrespeito da institucionalidade. As instituições brasileiras funcionam bem, a defesa da democracia acima de tudo não é o golpe.